Olá pessoas, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar sobre os subject pronouns, ok? Vamos aprender sobre os subject pronouns. Gente, duas coisas extremamente importantes em inglês. Você saber identificar quem é o sujeito da frase, tá? E também saber qual subject pronoun que pode substituir ele e os verbs. Então, são duas coisas muito importantes que a gente vai estar sempre estudando aqui, todas as nossas aulas, relembrando o que é subject, o que é pronouns e o que são verbs. Porque eles vão te ajudar e muito, tá bom? A tirar todas as dúvidas aí nas structures, na estrutura da língua inglesa. Dá uma olhada aí, ó. The two-faced, the two-faced is right here. Está exatamente aqui. Qual que é o sujeito dessa frase, pessoal? A pasta de dente, né? Eu estou falando que ela está aqui. Então, está é um verb. Qual verb é esse aqui? Verb to be, né? E the two-faced é o quê? É o subject. Então, olha aqui, é essa palavrinha aqui, ó. Subject. Ainda não é um pronato. Olha o que é o pronato. A pasta de dente, eu posso trocar esse sujeito, esse nome, por um pronoun. E o pronoun é exatamente uma pequena palavra que substitui o sujeito, né? Ou de quem se fala. Ele vai substituir um nome. O pronoun vai substituir um nome. E nesse caso, os pronouns que nós vamos estudar hoje são subject. Então, além de substituir um nome, eles vão substituir um nome, que é o sujeito da frase. Então, olha só. The two-faced pode ser trocado por ela. Como que fica? It, né? É ela, mas é uma coisa aqui, né? É um objeto. E se é um objeto, a gente pode substituir aí por it, né? Então, it is right here. Toothpaste, it. Ok? Então, o que é o pronome? O pronoun é um pequeno nome, certo? Que substitui o nome. E nesse caso, subject pronoun é um pequeno nome que substitui o nome que é o sujeito da frase. E esses são os subject pronouns. Subject pronouns. Welcome, welcome. Subject pronouns. Nice to meet you. I, you, he, she, it, we, they. They, ok? So, let's go. Subject pronouns. Maria is a doctor. Maria is a doctor. E aqui eu estou usando o nome brasileiro. Maria, né? Ou português. Porque, enfim, eu poderia colocar a versão do nome dela, Mary. Mas vamos ficar com Maria. Maria is a Brazilian girl. And Maria is a doctor. Tá bom? Então, qual que é o nome aí? Qual que é o nome dessa frase? Maria, né? E Maria é o quê? É o subject. Maria é o subject, certo? E eu quero substituir Maria por um pronoun. Eu quero um pequeno nome que substitua o nome Maria e que funcione como subject, como sujeito da frase. Vamos ver? O que eu tenho aqui? Ela. Em português eu tenho ela. E em inglês? She. She is a doctor. Gente, isso aqui é simples. Muito simples. Provavelmente você já sabe, já viu isso alguma vez na vida, né? Mas é importante lembrar que isso aqui é verb to be. Lembra da nossa aula passada? E she é pronoun, tá? Então, uma coisa é verb to be, outra coisa é pronoun. Então, a aula passada a gente viu os verb to be e hoje nós estamos aqui aprofundando os pronouns. Então, she é um pronoun que atua como subject e substitui o nome Maria que é um sujeito da frase. Olha isso aqui. Maria and João are doctors. Maria and João, também um Brazilian name, né? Um nome brasileiro ou português de Portugal. Enfim. Maria and João are doctors. O que que acontece aqui? Você tem duas pessoas agora. Você tem a Maria e tem o João. Maria e João são o quê? São o subject dessa frase. Exatamente. São o subject. Muito bem. E o que que eu quero? Eu quero trocar Maria e João por um pronoun. Qual o pronoun que substitui Maria e João? Eles, não é? Em inglês? They. They. E esse R? Esse R é verb to be. E por que que ele tá aqui? Porque ele é o verb to be que combina com o pronome they, que é plural, né? Que é plural. Então, mais uma vez. Say hello. Hello, I. Hello, you. Hello, it. Hello, we. Hello, we. Hello, they. Hello, she. Hello, he. Ok? Subject pronoun. Pequenos nomes que substituem o sujeito da frase. There we go. Hello, hello, again. I, it, he, she, we, you, they. Ok? So, they are subject pronoun. Aqui está. Deixa eu ver. Aqui, teacher. There's subject pronoun. I, vamos fazer o bruxinho. I, it, he, she, we, they. They, galera. They. E you, é assim, ó. You não, é. You. Faz biquinho, tá? Não é francês, não é em inglês. É em inglês que a gente faz biquinho. You. They. Ok? Subject pronouns again. Então, o que é pronome? Pronome é uma palavrinha que substitui o nome. O subject. O que é subject? É o sujeito da frase. Então, subject pronoun, além de ser uma palavrinha que substitui o nome, tem que ser uma palavrinha que substitui o nome e que atue como sujeito da frase. Subject pronouns. Olha só, gente. Memoriza esse quadro. Esse quadro, você vai pegar no teto do seu quarto e vai acordar todo dia e vai orar, assim, ouve, faz memorizar isso. Por quê? Você precisa ter muita clareza de quem é a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Fala comigo. First person, second person, third person. Por que isso? Porque no singular você tem I, ok? E no plural você tem we. Então, pensa. I. Eu sou a primeira pessoa. Porque no discurso, na fala, I, eu falo primeiro, né? Então, eu, você. Segunda pessoa. I, you. Então, eu falo você, né? É a segunda pessoa do discurso. I, you. E você tem as third person. As third people, né? Third people. As terceiras pessoas. Quem são as terceiras pessoas? É de quem nós falamos. Por isso que você tem I, é primeira pessoa. I, 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 o we também é first person. Porque eu, né? Mas alguém somos nós. Nós somos as primeiras pessoas. Agora, o you é a segunda pessoa. Porque quando eu falo I, eu falo com you. Eu falo com você. Então, você é a segunda pessoa do diálogo, né? Ou vocês. Agora, presta atenção nisso aqui em inglês, porque é diferente de português. Em português, nós temos eles, ele, né? Elas, elas, ele, eles. E no inglês, não. A gente tem essas três pessoas aqui. Essas três pessoas aonde? No singular. E aí, você tem o he para ele, o she para ela e o it para coisas ou animais. Porém, os animais de estimação, a gente pode falar he e she, tá? Para aqueles cachorrinhos bonitinhos que a gente trata como se fosse na família, eles são animais de estimação. E a gente sabe o sexo dele. Então, a gente fala he ou fala she. Agora, quando é um animal que você não sabe, enfim, você fala it. Agora, gente. Entenderam? Third person aqui não tem nada a ver com três pessoas, não. Tem a ver com a terceira pessoa do discurso. E a terceira pessoa do discurso, no singular, é o he, o she e o it. E a terceira pessoa do plural? É só o they. They. Então, eu falo ele, ela, isso, aquilo. Mas eu falo eles, elas. Tanto faz. É, they. Tá bom? Então, no plural eu não tenho eles e elas. Eu só tenho eles, they. Tá bom? Ok, pessoal. Então, lembra disso aí, hein? Subject pronoun. Mais uma vez aqui, para finalizar. A gente tem subject pronoun. Tem singular. No plural, plural. No plural, plural. First person. Second, you. First, I. First person do plural, we. E nós temos a third person, que pode ser he, she, it. No singular. E no plural, guys, a gente tem they. Clear? Eu acho que você tem uma tabelinha dessa aí na sua coxila. Então, abre ela e preencha com esses dados. Para o vídeo um pouquinho e preencha com os dados aqui. Ok? I hope you memorize it. Next. Now we have it. See? Now we have it. Subject pronouns. Ok? I, he, she, it. We, you, they. Esses são o que, gente? Esses aqui nós chamamos de subject pronouns. E agora eu quero que você dê uma olhada aqui, porque do lado de cá nós vamos ter o que? Os verb to be. Isso tem que ficar claro. O que é subject pronoun e o que é verb to be? Isso aqui é verb to be. Am, is, are. Né? Isso no present simple. Então, no present simple você tem am, is, are. Verbos são palavras relacionadas com fazer, sentir, estar e ser. Lembra? Eu estou, eu estou feliz, eu sou um estudante. I study, I am happy, I am a student. O verb to be significa ser e estar. Quais são eles? Is, are, am. No present simple, porque no passado eles vão, né, passar aí pra sua forma de passar. Então, vamos mais uma vez. Subject pronouns. Temos eles aqui com o verb to be. E aí, a importância de você saber bem o que é verb to be. E o que que é subject pronoun, tá bom? Por quê? Porque na frase, né, interrogative, você vai passar o verb to be pra frente do subject pronoun. E na frase negativa, você vai deixar o pronoun aqui, o verb to be e vai adicionar o not. Ok? Just to memorize. Só pra você se lembrar aí, né, de como que ele atua junto com o verb to be. Porque uma coisa é subject pronoun, outra coisa é verb to be. Ok, galera? Questions. Olha só, o que que você faz na question? O is, que é o verbo, vem pra frente do subject pronoun, que é o she. Now, Kate is a dancer. Kate is a dancer. Olha só. Kate is a dancer. Kate é o nome, concorda comigo? Então, Kate is a noun. Além de ser o nome, ela também é o sujeito da frase, é de quem a gente tá falando. Então, Kate is a dancer, certo? Eu quero substituir Kate por um pronoun agora. Por um pronoun, por uma pequena palavra que substitua o nome Kate e tem o sentido de subject. She. Very good. She's a dancer. E aqui eu abreviei, né, tirei o i e coloquei uma apóstrofe. Então, she's a dancer. She's a dancer. Is she a dancer? Is she a dancer? She's not a dancer. She's not a dancer. She's not a dancer. Ok? Então, subject pronoun, Josh and Katie. Josh and Katie are dancers. O que que a gente tem aqui? Duas pessoas. Ele e ela, né? E nós temos o verb to be, are. Só do are aqui, você já sabe o que que pode combinar com are, gente. Qual que é o pronoun que combina com are? They. Então, ele e ela são eles. E eles, em inglês, é o quê? They. Então, vai ficar o quê? They are dancers. Interrogative. Are they dancers? They are not dancers. They are not dancers. Ok? So, before we go, só pra ficar claro pra você que subject pronoun pode aparecer com o verb to be, mas também pode aparecer sem o verb to be, tá? Ele não tem que aparecer só com o verb to be. Olha isso aqui. Eu não estou falando que eu estou ensinando ou eu sou uma professora. Agora, aqui eu estou falando que eu sou uma teacher. Viu a diferença? Aqui eu tenho a palavrinha uma teacher e aqui eu tenho o verbo teach que é ensinar. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho o subject pronoun mais um verb to be, que pode ser o am, o are ou is. Já do lado de cá, eu tenho o subject pronoun mais um verb, tá? Que no caso, eu coloquei o teach. You, you are a student. Mas você também pode usar o you, que é um subject pronoun, study. Você estuda. You study. Tá vendo? Não é necessariamente, ele não precisa do verb to be pra existir. Por isso que é importante saber o que é pronoun, o que é subject pronoun e o que é verb to be. E o que é verb? Porque o verb to be não está ligado nos pronomes como a gente aprende por aí. Eles têm vida própria. Olha, she is a secretary. Como é que fica? She helps. O que a secretary faz? Ela ajuda, não ajuda? Então, she helps. E nesse caso, você adiciona um S no final. Por quê? Porque é third person. Lembra que eu falei pra vocês das terceiras pessoas? Memoriza que terceira pessoa é he, she, it. Third person. He, she, it. Você precisa memorizar porque são várias regras na língua inglesa que vai aí tratar das third person. He, she, it de forma diferente. E um exemplo é esse aqui, ó. Aqui eu falo you study, o verbo normal. Aqui eu falo she helps, porque é she. E mais eu falo I help, conjunto vazio aqui, não tem nada aqui, ó, no help. Por quê? I help, tá? Porque o I não é terceira pessoa. E só pra terceira pessoa eu adiciono um S depois do verbo. Mas isso você vai citar mais pra frente, tá? Aqui só pra você já ir se acostumando com as third person, que é he, she, it. Então, pessoal, finalizando aí, a gente tem third person plural, né? Terceira pessoa no plural, quais são? Peter and Katie are helpers. Como é que fica? They are helpers. They are helpers. They help. Viu? Uma frase eu usei o verbo to be e na outra eu não utilizei. Porque aqui eu estou falando que eles são ajudadores e aqui eu estou falando que eles ajudam. E aí eu preciso do verbo são aqui, né? Ser e estar. Mas o they, né? Está aqui porque ele substituiu Peter and Katie. Então, ele e ela são eles. They. E agora? Third person singular. Como é que fica a terceira pessoa do singular? The dog is a helper. It is a helper. It helps. Olha só. The dog, né? É o subject. E eu troquei o subject, lembra? Subject aqui. Sujeito. Sujeito. The dog is a helper. Eu troquei por it. Mantive o restante. It is a helper. O cachorro, né? É um ajudador. Agora, olha só. It helps. Isso ajuda, né? Eu precisei pôr o S no final porque it é third person. Olha esse caso. Peter is a helper. Peter is a helper. He, né? He é o pronome que substitui Peter. Very good, guys. Is a helper. Eu utilizei o verb to be aqui, mas nessa frase eu não usei o verb to be e coloquei o S no final pra marcar que ele é da third person. Que ele é a terceira pessoa do singular. Então, he helps. Katie is a helper. Agora é o quê? She. She is a helper. She helps. Quanto a esse S, não se preocupe tanto porque mais na frente nós vamos estudar ele no present simple, ok? Mas é importante você já ir identificando e entendendo que subject pronoun é uma coisa que substitui o nome que atua como sujeito na frase e ele apenas combina com o verb to be. Mas ele necessariamente não precisa do verb to be para aparecer na frase. Então, desse lado aqui você tem o quê? Você tem os subject pronouns mais os verb to be e do lado de cá você tem subject pronouns com outros verbs. Com os verbs, alright? Subject pronoun you, esse é importante, né? Porque com certeza você tá passando bem, ai teacher, mas o you significa você ou você? Gente, o you, ele significa você ou vocês, porém o are sempre, né? É uma palavrinha no plural. Então, às vezes a gente traduz assim, né? Você está. Mas isso aqui é só porque é uma versão na língua portuguesa. Porque o are, ele vai sempre, né? Fazer parte do plural. Ele está no plural, viu? O verb to be, ele não precisa, né? Ele não pertence ao you. Ele é um verbo que tem vida própria. Então, você pode falar, are you doing it? Mas eu posso falar, are Peter and Katie doing it? Né? E are significa estão. Mas aí, né? Com o you, você vai sempre ficar na dúvida se é um ou se são dois. Sempre vai ficar nessa dúvida. E o que você faz, então? Quando a pessoa vai levar para o contexto. Se a pessoa olha para você e fala, how are you? Você sabe que é você. Agora, se ela pergunta assim, how are you all? Tem umas dicas, né? Você vai ver muito em filme eles falarem, how are you all? How are you guys? How are you folks? Então, eles vão trazer esse all aqui. Todos, tá? Como se... É o que vocês todos estão fazendo para te ajudar a entender que são todos. E não é só you. It's not just you. Mas não se esqueça que o you vai vir sempre com o ar, tá? E o ar é plural. E o you, o contexto vai te dizer se é you or you all. So, to finish the class, Carol is a student. She is a student. Bob is a student. He is a student. Bob and Carol are students. They are students. You and me are happy. We are happy. Aqui você tem no caso, né? O pronome you e o pronome me, que não é um subject pronoun, mas é um pronome. E você trocou pelo we, you, and me are happy. We are happy. My mother and my father are happy. They, né? My mother, she. My father, he. So, eles, né? They are happy. Ok? E aqui tem o ar, porque está no plural. Então, você vê que o ar não precisa do pronome they. Ele precisa de combinar com o subject. E o subject é my mother and my father. E aí, they. É o pronoun, o subject pronoun, que substitui a palavrinha my mother and my father. Ok? Now, it's your training time. Fica aqui na plataforma, pratica aí agora com os exercícios, and get ready to our conversation class, right? So, see you next class, guys. Bye, bye.